Notícia gente, infelizmente é confirmado após doença do carrapato, gente, o querido ator, a notícia acaba de ser confirmada neste sábado. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, já se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. Primeiramente, pessoal, eu abro esse vídeo, gente, com uma notícia que pegou muitas pessoas de surpresa envolvendo, gente, a querida apresentadora da Rede Globo, gente, Fátima Bernardes, isto mesmo, após ser diagnosticada com câncer, gente, aí a notícia, né, pessoal, que pegou muitas pessoas de surpresa que não sabiam disto. Imaginava, né, gente, que a apresentadora passou por isto, isto porque, gente, a querida apresentadora Fátima Bernardes tomou uma decisão que surpreendeu o público na Globo. Ela decidiu, gente, deixar o seu programa após ser diagnosticada, gente, com câncer. De acordo com as informações, gente, principalmente da apresentadora, foi depois que ela travou uma batalha contra o câncer que achou melhor mudar radicamente a sua vida. Ela, então, decidiu não fazer mais nenhuma reportagem sobre tragédia nem qualquer outro tema que seja pesado. Foi durante uma entrevista, então, né, pessoal, que a ex-Globo, na verdade, abriu o jogo e contou como se sentiu ao ser diagnosticada com câncer de endométrio. Ela disse assim, Eu temi, mas pela vi o que viria pela frente. Tinha visto a minha irmã, que está bem, atravessaram um procedimento, esse processo difícil, com uma doença. Comigo eu recebi o diagnóstico de câncer e numa quinta-feira e no domingo eu operei. Revelou a famosa Fátima Bernardi, gente, explicou que como a doença estava no início, não precisou passar por radioterapia nem por quimioterapia. Foi um grande susto e isso fez com que ela repensasse a vida. Depois de vencer o câncer, a famosa não quis mais trabalhar no carnaval e foi se preparando para deixar o programa definitivamente. Ela deixou o jornalismo para mudar radicamente sua carreira, indo para o entretenimento, mas após a doença, viu que era hora de mudar tudo e mudar novamente. A apresentadora, né, a gente cansou de falar sobre tragédias também após passar por essa doença aí, nesse câncer aí, que infelizmente a gente já cometeu ela, mas graças a Deus conseguiu vencer. E vocês, gente, já passaram por algo parecido assim, gente, principalmente igual a doença dela aí, gente? Deixa aqui nos comentários. E vamos agora, gente, uma notícia que pegou muitas pessoas de surpresa também envolvendo um dos queridos atores. Para quem está acompanhando, né, gente, a novela Alma Gêmea, isto mesmo, recorda aí, né, pessoal, do querido ator Ângelo Antônio, isto mesmo. Para quem não sabe, gente, o querido artista, ele que é bastante conhecido pelo público brasileiro por participar de várias novelas da Rede Globo. Ângelo Antônio levou um susto aí, gente, ao ser diagnosticado com a doença de Lyme, transmitida pela picada do carrapato. Isto mesmo. Em uma entrevista, gente, nessa última terça-feira, o ator conta que apareceram manchas vermelhas, além de sentir muito mal e dor de cabeça e dores musculares. Ele disse assim, estou tomando antibióticos. Essa é a mesma doença que a cantora Avril Lavigne teve recentemente. Acredito que fui infectado no meu sítio, em Paraíba do Sul. No ar, né, gente, aí então acabou sendo contaminado, pessoal, com essa doença do carrapato, né, gente? Muitas pessoas não imaginavam, né, gente, que o ator passasse por essa situação bastante triste. E se vocês já passaram por algo parecido assim, pessoal, por picada de carrapato, porque é importante, né, a gente estar sempre atento, né, pessoal, qualquer coisa que acontece no nosso corpo. Ainda mais uma picada dessas, né, gente? Se vocês já passaram por algo parecido assim, comente aqui abaixo. E se vocês também gostam desse querido artista, gente, deixa aqui nos comentários. E a notícia também que acaba de chegar, pessoal, envolvendo esse grande artista, o ator recebeu uma linda homenagem, gente, isto mesmo. O ator que completou 60 anos de idade neste domingo passado, então no Canal Brasil exibiu uma homenagem ao artista a partir, né, gente, aí nos seus trabalhos. A mostra especial tem início com uma entrevista inédita ao cinejornal, que ocupa a grade até as 22h30, com cinco longas metragens que marcaram a carreira do homenageado. Dois Filhos de Francisco foi um dos filmes ao qual ele participou de grande sucesso, de Breno Silveira. E também Chico Xavier, de Daniel Filho, entre valas de Felipe Barskincki e também o Clube dos Anjos, de Ângelo Defante. São vários trabalhos na televisão. Ele recebeu essas lindas homenagens, né, gente, após no cinejornal Inédito. O ator fez uma retrospectiva por toda a sua carreira, seus personagens e contou sobre frutos projetos, né, futuros projetos, na verdade, com um filme que vai rodar na Amazônia junto com Chico Dias, dirigido por Eder Santos. O ator, gente, falou também que aceitou fazer um filme logo de cara pela ideia de voltar a contracenar com Chico e pela temática principal. Ele disse assim, Eu me interessei muito pelo filme, porque se passa na Amazônia e fala do garimpo, dessa exploração da natureza. Eu e Chico Dias faremos coronéis exploradores, além de que o longa é uma coprodução com a Colômbia. Isto mesmo, a ideia de ir à Amazônia é fascinante, disse ele. De poder conviver, de contar essa história, acho tão importante falar disto. Falar deste absurdo que a gente faz com a natureza. Esse descontrole, na verdade, desencontro com ela, disse o ator pessoal. Revelando novos projetos e na pessoa na sua carreira, principalmente no cinema. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostam muito desse querido artista, deixa aqui nos comentários. E deixa para ele também uma nota de 0 a 10. Queremos saber a opinião de vocês. E vamos agora, gente, uma notícia pessoal bastante triste que acaba de chegar. Lamentamos, pessoal, informar, infelizmente, a morte do ator Tony Lobianco, filho de um motorista de táxi de Nova York, que trouxe um realismo corajoso ao seu retrato de policiais, boxeadores e todos os tipos de caras durões, interpretando de forma memorável o mafioso em The Fresh Connection. E também estrelando como um dos prefeitos mais irreversíveis de sua cidade natal. Infelizmente, esse grande artista acabou falecendo. A causa da morte não foi revelada até o momento. Mas se vocês conheciam, gente, esse querido artista, deixa aqui nos comentários também. Queremos saber a opinião de vocês. Na verdade, ele tinha um câncer de próstata, disse sua esposa em uma recente entrevista também, pessoal, isto mesmo. E é isso aí, né, pessoal. Fico com os sentimentos aos familiares e amigos e que ele descanse em paz. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.